Tudo como começou, ninguém é de ninguém, 0x0, bola sobrando com a equipe do Xangai que vai indo para o ataque, levanta a mão, bola sobrando com o Douglas Douglas, tocando aí para o Carlão, o Carlão levanta, o Carlão tocando boa bola para frente, ele levanta, tira a bola para frente, arremessa a bola levia, equipe com o Vinícius, sobrou para a equipe do Xangai com o Caio, o Caio levanta a cabeça, ele tem o tempo dando para o Robinho, o Robinho levanta a cabeça, ele vem com quem passar, a bola vai rolando, você vai curtindo, mas só em 30 segundos de jogo, etapa complementar de jogo, tudo como começou, ninguém é de ninguém, 0x0, campeonato amador, Jundiaí, ao vivo e os crucivos, só na junho de rádio com a equipe do Maçã, uma fãs, dois pobres de Ney, bola com o Caio, tocou errado, bola para o Xande, o Xande dominou a bola, ele vem com quem passar, ele tocou boa bola, ele alivia de qualquer maneira defensiva da equipe do Xangai, que alivia, ali, deu, está no arroz, que ele evitou o Lúcio, com o Gustavo, o Gustavo perdeu uma recuperadora, com o Vinícius, o Vinícius tocou boa bola, o Caio tocou errado, pediu falta, não marcou em cima do camisa, número 7, levantamento, o pitch, levantou a bola para a frente, a bola vai para a frente, tocou o Botoli, salvou a bola, você viu que foi marcada, a bola não conseguiu, tirou a bola, saiu para fora, tiro de meta para o goleirão Thiago da equipe do... O número Thiago ali vai para o céu, a bola vai rolando, você vai curtindo as emoções do Esporte, então, um minuto e meio de jogo, a etapa comprometida de jogo, vai lá, deixou para o Branco, para a cobrança do tiro de meta, o goleirão Thiago da equipe da Ponte Preta, ele vai para a cobrança, ele vai mandar direto para a Fátima com força, a bola passa a tentativa, dominou o pitch, não conseguiu dominar o pitch, escapou, dominou a bola para a frente, vai para a frente, caiu boa, a bola ali para o Mosquito, o Mosquito vai para a frente, ele vai invadir a área, atenção, escapou, tirou, 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 esquinado, o Vinícius colocou a bola para fora, na grande chance perdida pela equipe do que vai lá o Robinho, o camisa número 2 para a cobrança do tiro esquinado, bola perigosa, quem sabe agora pode sair o primeiro zero do placar, atenção, vai para a cobrança, Robinho, camisa número 2, atenção, vai para a cobrança, o jogador da equipe do levantamento muito forte, cabeça na bola vai para fora, sem perigo algum para o goleirão, o Thiago da equipe da Ponte Preta, os 2 minutos e 35 segundos da etapa, com o comentário de jogo, são 11 horas e 37 minutos, estamos ao vivo e exclusivo aqui na Chão de Rádio, o orgulho de cirurgia, esse equilíbrio no ação, um aval, os dois podem ir, traçando as emoções, não perca, toda quinta-feira às 19 horas na TV JAPI, canal 3 da NET, o programa Fala Boleiro com meu amigo Marcos Paulo, Marquinhos, e a nossa participação também no programa, o João Paulo, João Paulo, tocando boa bola para o Xande, Xande botou para o João Paulo, João Paulo, levanta a cabeça, vem com quem passar, 3 minutos de jogo, o texto foi marcada a falta, falta a favor da equipe da Ponte Preta, falta para a equipe da Ponte Preta, para você, o técnico João Pinhadi, vinha a bola para cima, o João Paulo tocando boa bola para o branco, o branco ali tem o Renan ali para fazer, mas ele botou para o Vinicius, o Vinicius levanta a cabeça, ele tem o Kreber ali, o Kreber para a ponta esquerda, mas jogou ali, volta ali, ali tentativa, jogada, boa bola com o Pitch, o Pitch recebe a bola tentativa, jogando, ele levanta a cabeça, o camisa número 7, o Pitch, o Pitch levanta a cabeça, vem com quem passar, tocando boa bola, e para o Vinicius, o Vinicius levanta a cabeça, ele vê, levantamento, tocando boa bola, e para o Renan, o Renan vai pela lateral esquerda, atenção tentativa de jogar a bola, lateral direita, mas recupera ali, o Rock fica com tranquilidade, ali vem a bola para a frente, recupera a equipe da Ponte Preta, marcado o impedimento, estava voltando, estava voltando, aquela posição de B para você, para você aqui na Júnia de Rádio, o jogador de Sérgio Jundiense, equipe do nosso avanço, dois pontos da Emissora Líder da Rede, quatro minutos do jogo, etapa a cumprimentar, e tudo continua como começou, ninguém é de ninguém, nunca segura o futebol, o Amador Jundiense, levantamento para frente, sobrou, boa bola para frente, tocou, que foi marcado ali, ele marcou falta, favorecendo a equipe do Xangai, falta a equipe do Xangai, com quatro minutos e vinte segundos da etapa, cumprimentar de partida, o Braqueiro continua tudo como começou, ninguém é de ninguém, lá vem a equipe do Xangai, tentativa ali, boa bola com o Robinho, o Robinho levanta a cabeça, vem com quem passaram, ele vai para frente, atenção vai, tentativa de jogada, levantamento, voltou, sobrou, tentativa de jogada, tocou, boa bola, voltou ali com o Caio, Caio vai, tem o Robinho de novo, lá vai o Robinho, tentou, boa jogada, tocou, voltou lá para o Douglas, o Douglas levantamento para frente, o Línguez sabe a bola, tocando aí para o, para o Camisa Número 3, o Carlão, o capitão da equipe, já foi amarelado, levantamento, levantamento, sai, Tiago para ficar com ela, na tranquilidade,